Olá pessoal, estou aqui com a Jessy Kitts e vamos de Ita de Parabéns, mais uma de Parangolé. Então é bem dançante, vamos começar aqui a entender todo o trajeto e no final do vídeo você clica na próxima tela, que é a coreografia na música separada por causa de direitos autorais. Vai começar assim, você vai abrir rebolando e fecha, abre rebolando e fecha. Agora quatro pontas, quatro, três, dois, um. Da segunda vez você vai fazer o rápido, rápido, quica atrás, rápido, rápido, quica atrás e teria que ser as quatro pontas, mas vão ser só duas, porque já vai quebrar aí o refrão. Como vão fazer os braços? Quando rebola você sobe até o peito, então um, dois, de novo, três, quatro, mão contrária, cinco, seis, sete, oito. Agora olhando, rápido, rápido, dois, três e quatro, cinco, paro. Aí eu vou já quebrar e sair para o refrão. O refrão vai ser aquelas quatro marchas, cruza, cruza, abre, abre. E você vai fazer rosto, rosto, embaixo, embaixo. O mesmo lado da perna que pisa, que leva para o rosto ou que vai fazer a movimentação. Então, ó, direita, esquerda, direita, esquerda. Agora fica a iniciativa da direita. Bate, palma, sobe, sobe. Quatro palminhas. Daqui, é o lado direito da iniciativa. Ela vira de lado para puxar, pisando a frente, troca, esquerda também. Sim? Então, vamos fazer isso. Vamos um pouquinho mais para trás. Vamos fazer isso. Sete, foi. Um, dois, três e quatro. Cinco. Aqui pode ser seis, sete e oito. Se quiser fazer esse pisa, pisa, dá. Aí começa a esquerda. No rosto, cruzando. Um e dois. Bate palma. Três e quatro. Esquerda. Cinco. Seis. Sete. Direita de novo. E um, dois, três, quatro e cinco. Seis. Sete. Esquerda. Última vez. Um, dois, quatro e cinco. Seis. Sete, oito. Para completar, você fala depois, assim com os dedinhos. Pisa direita, esquerda, tá? Com aquele twist. Direita, esquerda. Última parte. Você começa com a direita subindo. Pode ser joelho ou chutão, tá? Se quiser chutar, chuta. E expulsa. Agora esquerda. Sobe, expulsa. Agora direita. Fica. Marcando mais uma vez. E você faz colinho. Puxa, puxa. Colinho. E acabou. O último para encerrar. Inicia com a esquerda. Sobe, empina. Direita, sobe. Empina. Esquerda. Colinho. Puxa, puxa. Colinho. E parou. E acabou, gente. Para iniciar tudo de novo, você vai ter o balanço da Bahia. Esse que pisa lá fora e recolhe, ó. Um, dois, fica. Três, fica. Quatro, esquerda. Cinco, seis, fica. Sete, oito. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. E vai começar tudo de novo. Como fomos bem objetivas, vamos fazer tudo. Vou contar. Começa. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três e quatro. Puxa. Cinco, seis, sete. Agora esquerda. E um e dois, três e quatro. Cinco, seis. De novo é a direita. Um e dois. Cinco, seis. Última vez a esquerda. Um e dois, três e quatro. Cinco, seis. Sete e depois, depois. Direita, esquerda. E levanta, empina. E fico à direita. Toma, toma. E começa à esquerda. Levanta, empina. Levanta, empina, esquerda. Toma, toma. E foi. E aí você vai terminar. Fica pra fora. Fica a dois. Pra fora. Fica a dois. E acabou. É isso. Fomos bem objetivas. Agora curta então pra dançar com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Bora! Acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Fitch Dance. Acompanhe também nas redes sociais. Acompanhe também nas redes sociais.